Havendo o coro regimental, declaro aberto a 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar em nome do deputado Fabiano da Luz, todos os demais deputados membros dessa comissão, primo do Badanha, cumprimentar os assessores, as pessoas que fazem presente hoje aqui na sala das comissões, cumprimentar quem nos acompanha pela TVA. Inicio a discussão e votação da ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos colegas deputados, membros desta comissão. Havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da sessão ordinária da CCJ. Ordem do dia. Discussão e votação das matérias. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, a quem nos acompanha. Sempre uma grande alegria poder estar aqui, neste ambiente, acompanhado das vossas excelências. Relatório e voto ao projeto de lei de número 0367-2023. Retorno a este relator, após cumprimento da diligência aprovada neste colegiado, de páginas 6 e 7, o projeto de lei autuado sobre o número 0367-2023, de autoria do deputado Neudir Sareta, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da provisão de guia de turismo no Estado de Santa Catarina, redigido textualmente em nove artigos. Da justificação apresentada pelo autor, o guia de turismo é muito mais do que um mero acompanhante. Ele é fundamental para o bem-estar do turista, notadamente, quando se trata de grupos de pessoas idosas ou excursões de alunos. O guia deve estar preparado, conhecer o roteiro e saber agir em situações adversas. Tem por escopo somar a legislação nacional sobre a temática, a lei de número 8623, de 28 de janeiro de 1993. Portanto, não há de se confundir com inovação legislativa. Na precitada diligência, a consultoria jurídica da Secretaria de Estado do Turismo manifestou-se favorável à proposição, ressalvando que o registro dos guias turísticos não é realizado naquela pasta, conforme prevê o artigo 5º do PL, mas consoante à portaria de número 38, de 11 de novembro de 2021, no cadastro de prestador de serviço turísticos cadastor. O voto compete à Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, judicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas. Inicialmente, quanto à constitucionalidade, ao meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, não envolvendo matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada ao chefe do Poder Executivo, estando, portanto, apta a regular trâmite nesta casa legislativa. Ainda observo que o projeto de lei está em conformidade com as legislações já vigentes. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatório por este colegiado, também não vislumbo nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Por derradeiro, em face da sugestão da consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Turismo nos autos, apresento em anexo emenda modificativa visando a correção do texto do artigo 5º do projeto de lei em tela, e bem assim prever que os cadastros dos guias de turismo sejam feitos na plataforma do governo federal denominado Cadastro Depressador de Serviços Turísticos, Cadastur. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 367-2023 com a emenda modificativa que ora apresento. Era isso, senhor presidente. Projeto de lei 367-2023, de autoria do deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de guia de turismo do Estado de Santa Catarina. Sobre a relatoria, o deputado Volney Weber apresentou o voto pela admissibilidade e aprovação da matéria com a emenda modificativa, qual o coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto do deputado Volney Weber junto ao PL 367-2023 com a emenda modificativa. Excelentíssimo. Tenho aqui, então, também relatório e voto ao projeto de lei 488-2023, que cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, com a finalidade de alterar a lei de número 12.383-2002. Tenho condão de acrescentar o parágrafo 6º A, junto ao artigo 1º, que trata do cadastramento do produtor rural junto aos órgãos competentes que emitem o talão de notas fiscais do produto para prever o aceite de declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA, atestando que integra a unidade familiar assentada, conforme previsão do inciso 1º do artigo 3º do Decreto Federal, de número 9.311, de 15 de março de 2018. Na justificação do autor, destacou-se que, ao estabelecermos que o produtor primário possa apresentar declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA, facilitamos a vida dos agricultores que terão mais um local para ser emitida a declaração que este integra à unidade familiar assentada. Do voto, compete-se a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentadas ao Parlamento, aos quais não vislumbrei óbvio-se quanto à tramitação. Então, antes, eu exposto. Voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do Projeto de Lei de número 488-2023. Projeto de Lei 488-2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a Lei nº 12.383, de agosto de 1922, que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Sobre a relatoria, o deputado Volney Weber é pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado junto à CCJ, o PL 488-2023. Obrigado. Paramos? Obrigado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento e diligência ao Projeto de Lei de número 185-2024. Trata-se de Projeto de Lei de Autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, que altera o anexo primeiro da Lei de nº 16.720, de 2015, para substituir o nome da Escola de Educação Básica, denominada Vitória Roma, por Escola de Educação Básica Rosane Favreto, localizada no município de Vargem Bonita, e altera, assim com o objetivo de subsidiar neste órgão fracionário a elaboração de relatório e votos sobre a proposta, requer diligências a, um, Casa Civil, para que traga aos autos as manifestações do secretário de Estado de Educação a respeito da matéria, especialmente no tocante à alteração do nome da instituição de ensino, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo, e, dois, ao gabinete do deputado Padre Pedro Baldeceira, para que complemente a documentação exigida pela Lei de nº 16.720, de 2015, especialmente no tocante ao artigo 4º da referida norma. Era isso. Pedido de diligência, então, senhor presidente. Projeto de Lei nº 185, barra 2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, que altera o anexo 1 da Lei nº 16.720, de 2015, para substituir o nome da Escola de Educação Básica, denominada Vitório Roma, por Escola de Educação Básica Rosano Fraveto, localizada no município de Vargem Bonita, e altera outras providências. Deputado Volney Weber, relator da matéria, apresentou o pedido de diligência, o qual eu coloco em discussão, não havendo quem querer discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontra. Está aprovado. A pedido da assessoria da deputada Ana Campagnoli, uma vez que ela está retornando de viagem, eles pedirem para me relatar os três projetos de lei, ora, pautados por ela. O primeiro, a devolução de vista do PL 049, barra 2024. Estou retirando de pauta. A devolução de vistas da PEC 005, barra 2024, de autoria do deputado Mário Motto, que acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 62 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Ela está apresentando um requerimento de diligências junto à Controladoria Geral do Estado, à Secretaria de Estado da Administração, mais à Secretaria da Fazenda, qual coloco em discussão os pedidos de licenças da deputada Ana Campagnolo. Não havendo querer que discutir, colocou em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência junto à PEC 005, barra 2024. E, por fim, o PL 212, barra 2024, de autoria do Governo do Estado, que denomina Coronel PM Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte, o terceiro Comando Regional de Polícia Militar, com sede no município de Balneário Camboriú. Relatório e voto. Passarei direto ao voto. O relatório é bem simplificado. O voto compete a essa comissão pronunciar acerca da constitucionalidade, legalidade, lucidade, regimentalidade e técnicas legislativas aos projetos ou emendas apresentadas ao Parlamento. Referente à constitucionalidade sob aspecto formal, saliendo que a matéria de supervisão vem estabelecida por meio de supervisão adequada. Em relação à legalidade, entendo que a proposta se encontra amparada junto à Lei nº 16.720, de 2015, com respeito aos demais aspectos da regimentabilidade tocante a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à aprovação da matéria. Antes, eu exposto. Voto pela admissibilidade e prosseguimento da tramitação processual do projeto em questão, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 212, barra 2024, junto à CCJ. Já terminamos os relatórios e votos da deputada Ana Campagnolo. Passa o deputado Pepe Colasso para relatar e apreciar seus votos junto à CCJ. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, o primeiro projeto da manhã de hoje é o projeto de lei 0020, de 2024, de autoria do deputado Marquito, que institui a política de saneamento ecológico rural e pequenas coletividades do Estado Santa Catarina e das outras providências. Esse projeto, eu estou pedindo dirigência à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. Projeto de lei barra 20, barra 2024, de autoria do deputado Marquito, que institui a política de saneamento ecológico rural e pequenas coletividades no Estado Santa Catarina e das outras providências. Relatoria, deputado Pepe Colasso, apresentou o pedido de diligências ao qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. O próximo é o projeto de lei 0189, de 2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, consolida os atos normativos, que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado Santa Catarina. Para alterar a denominação da Fundação Educacional Evangélica para a Fundação Educacional Luterana, vou retirar de pauta o pedido do autor. O próximo é o projeto de lei 0200-2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que regulamenta a inclusão do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nos uniformes dos estudantes autistas da rede estadual de educação. Vamos ao relatório. Na justificação acostada aos autos eletrônicos, o autor observa que o presente projeto tem por finalidade regulamentar o uso do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nos uniformes dos estudantes autistas matriculados na rede estadual de ensino pública ou privada do Estado Santa Catarina, com o propósito de identificar esses estudantes no meio escolar e, assim, facilitar o acolhimento durante o ano letivo. A identificação dos estudantes por meio do uso do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista no uniforme é importante para fortalecer a sensação de segurança no ambiente escolar e durante o deslocamento entre a residência e a sala de aula, bem como em eventos coletivos ou excursões escolares, pois tem potencial para gerar mais empatia, conscientização e oportunidades para difusão e conversa sobre o tema. Não é a minha voz que está alterando, é o microfone. Bom, acerca do aspecto formal, não verifico inconstitucionalidade no projeto de lei, na medida que este não se encontra no rol de matérias de competência concorrente dos entes federados. A matéria se encontra... Ademais, a matéria não se encontra em nenhum rol de matérias de competência privativa que impeça a propositura por iniciativa de membro do Poder Legislativo. Então, em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual. E, assim, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0200-2024. Projeto de lei 200-2024, de autoria do deputado Marcio Machado, que regulamenta a inclusão do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nos uniformes dos estudantes autistas na rede estadual da educação. Sobre a relatoria, o deputado Pepe Colasso apresentou o voto pela aprovação da matéria. Qual coloco em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontra. Está aprovado. Agradecer ao Pepe Colasso, deputado, e agora passo a palavra para o deputado Maurício Peixer, que está junto à CCJ, substituindo o deputado Márcio Machado. Presidente, bom dia, bom dia a todos os membros, aqueles que nos acompanham. Primeiro projeto, o 379, 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre tornar obrigatório publicar no Diário Oficial do Estado informações acerca das empresas vencedoras de licitação e sobre a idoneidade moral dos nomeados em cargo de comissão. O relatório, voto direto, adentrando-se efetivamente na apreciação da emenda substitutiva global apresentada em plenário quanto ao projeto de lei em tela no que concerne ao campo temático desta comissão, pense que a proposição acessória citada adecoa à matéria a técnica legislativa, tanto na estruturação dos seus dispositivos quanto no atendimento das normas gramaticais em sua redação. No que tange ao teor da proposição acessória que ora se examina, tem-se que manteve, em termos do texto original, consideradas as emendas modificativa e supressiva aprovadas nesta CCJ, que respectivamente modificou a emenda e excluiu o artigo 3º do projeto de lei e exame porque tratavam sobre a publicação no DOE-SC as informações sobre os nomeados em cargos em comissão, mais especificamente para o caso de tais servidores estarem respondendo ou não a determinados processos judiciais, não se harmonizando os dispositivos com o preceito de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em outras palavras, verifica-se que a emenda substitutiva global apresentada em plenário, que neste momento se analisa, abrange os elementos a serem publicados no Diário Oficial do Estado quanto ao licitante vencedor e ao segundo colocado de processos licitatórios conduzidos pelo Poder Público Estadual, bem como estabelece a obrigatoriedade de inclusão de número de protocolo de consulta prévia para a verificação de regularidade fiscal do licitante vencedor perante a Fazenda Estadual de informação se está o vencedor respondendo a processos judiciais e de constar no Diário Oficial o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o nome empresarial registrado e o nome fantasia da empresa. Diante do exposto, com base nos artigos 2102 do Regimento Interno deste Poder, voto pela admissibilidade da emenda substitutiva global apresentada em plenário ao Projeto de Lei nº 379, 2021. Está dado o voto, senhor presidente. Projeto de Lei nº 379, 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre tornar obrigatório publicar no Diário Oficial do Estado informações acerca da empresa vencedora de licitação e sobre a idoneidade moral dos nomeados em cara comissão no Estado de Santa Catarina. Voto é pela aprovação da matéria. Qual? Da emenda. A emenda apresentada em plenário pelo deputado Maurício Peixer, ok, é pela aprovação do projeto com a emenda apresentada em plenário, o qual eu coloco agora em discussão. Presidente, eu gostaria de pedir vistas, porque, ouvindo agora aqui, nós estamos tratando de dois temas. um tema é empresas que vêm sem licitação, a outra é nomeação de cargos comissionados. Eu entendo que isso não seria debatido num único projeto de lei, falando da legalidade do processo. Uma coisa é você tratar de processo licitatório, de empresas, de idoneidade. A outra coisa é uma questão mais relacionada a pessoal, a recursos humanos. Então, acho que nós estamos juntando aqui num projeto duas coisas totalmente diferentes. Eu acho que a gente precisa analisar melhor isso. Eu vou pedir vista em gabinete para analisar. Vistas concedidas, o deputado Fabiano da Luz. Continuando, presidente, requerimento de inteligência ao projeto de lei nº 172-2024. Eu só vou ler a autoria do deputado Jair Mioto, cujo fito é instituir a política estadual para atenção, apoio e proteção dos direitos das pessoas com esquizofrenia. Vou direto ao voto, ao pedido. Desse modo, comparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, solicito, após ouvidos os demais membros deste colegiado, inteligência à Secretaria do Estado da Casa Civil para que traga aos autos manifestação da Secretaria do Estado da Fazenda, especificamente quanto aos impactos financeiros e orçamentários que possa adivir do projeto de lei em tela. e da Secretaria do Estado da Saúde, bem como a Associação Catarinense de Psiquiatria, para que apresente subsídios técnicos relativos à matéria e suas implicações, além de outros elementos que julgarem relevantes à deliberação da proposição legislativa desse Parlamento. Pedido de inteligência, senhor presidente. Projeto de lei 086, barra 2004, de autoria da deputada Ana Campoel que dispõe sobre a utilização de termos para identificação de cada indivíduo como masculino ou feminino no Estado de Santa Catarina. Deputado Maurício Peixe apresentou o relatório e voto com pedir diligência, qual coloco em discussão pedir diligência. Não havendo quem querer discutir em votação os deputados que apropram, mas, como se encontra, está aprovado pedir diligência ao PL 86, barra 24. Continuando, senhor presidente, também requerimento de diligência ao projeto de lei nº 0086, 2024, de autoria da deputada Ana Campoelho, que dispõe sobre a utilização de termos para identificação de cada indivíduo como masculino ou feminino no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nesse contexto, com fundamento no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, com o objetivo de subsidiar neste colegiado a elaboração de relatório e voto sobre a proposta requer do diligência da Secretaria do Estado da Casa Civil para que traga aos autos manifestação técnica das secretarias da administração, da administração prisional e sócio-educativa e da assistência social mulher e família a respeito da matéria, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo. de diligência, senhor. O voo equívoco dessa presidente aqui, muito bem lembrado pelo deputado Thiago Zilli, então eu vou botar em votação em bloco os dois pedidos de diligência, tanto do PL 086 barra 2024 como do PL 172 barra 2024. Ambos já lido pelo deputado relator Maurício Peixes, então ambos são pedidos de diligência, qual coloco em bloco convênio a vocês, coloco em discussão os pedidos de diligência, senão havendo quem querer discutir em votação em bloco os pedidos de diligência. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência em ambos os PL citados. Agradecer ao deputado Maurício Peixes e passo a palavra ao deputado Thiago Zilli para relatar seus projetos de lei. Muito bom dia, seu presidente, bom dia a todos os colegas e deputados que estão aqui, as pessoas que nos acompanham. Eu tenho hoje três projetos para relatar e o primeiro é o projeto de lei 0.221, desculpa, 0.179 para 2024 de autoria do deputado Maurício Peixes que nos acompanha hoje aqui, que altera a lei número 17.292 de 2017 que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para equiparar os pacientes com hipertensão pulmonar às pessoas com deficiência. Só brevemente fiz fazer um comentário porque me aprofundei um pouco no tema deputado Maurício Peixes pela importância que tem, não conhecia, inclusive ontem fui fazer um exame de pulmonar ou espirometria que é a prova de função pulmonar devido ao problema que tive e aí me chamou a atenção então é um projeto bem interessante. Existem quatro grupos do um ao quatro sobre a questão da deficiência pulmonar Santa Catarina tem hoje em torno de 200 pacientes já tem uma lei é um decreto que foi feito pela Secretaria da Saúde e é importante simplesmente vou pedir diligência à Secretaria da Saúde para embasar melhor a votação o nosso voto tá deputado mas é importante a matéria não fica chateado Maurício só dizendo que eu fico chateado é brincadeira mas só para enaltecer aqui a relevância do projeto nós tivemos lá em Joinville na situação que tivemos lá reunidos na Assembleia Legislativa itinerante a apresentação da associação que eles estão formando né e que nós já reconhecemos agora de utilidade pública estadual e da manifestação deles quanto relativa à doença das situações que eles se encontram inclusive de discriminação muitas vezes por ser também uma doença invisível algumas até visíveis porque elas carregam até o oxigênio né mas a importância deles porque eles realmente tem muita dificuldade de locomoção de trânsito de estacionamento em lugares reservados e toda a situação da doença que é grave né que eles convivem com isso que não tem cura então quanto antes puder fazer deputado Tiago Zilli seria interessante porque eles esperam muito realmente esta lei ser aprovada aqui e hoje para nossa alegria também o nosso governador Jorginho Melo ele sancionou a nossa lei que enquadra a pessoa com fibromiologia portador de fibromiologia como PCD então havia uma dúvida né achava que teria algum problema mas não o governador ele realmente entendeu a situação tem a legalidade e ele sanciona a lei hoje no dia de hoje obrigado deputado só para completar eu também fui relator do projeto da fibromiologia né e foi importante e aí me chamou nesse caso até o voto eu fiz com base concordando com o teu PL como demonstração da necessidade de especial atenção em relação a doença é importante salientar que de forma pioneira Santa Catarina em 2022 foi o primeiro estado a ampliar o acesso ao tratamento de pacientes portadores de hipertensão arterial pulmonar por meio de um protocolo elaborado dentro dos trâmites estabelecidos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde o CONITEC com o protocolo estadual para o tratamento farmacológico da hipertensão pulmonar no âmbito do SUS vislumbrou-se fornecer um tratamento completo e ágil e eficaz a cerca de 200 pessoas acometidas por essa patologia rara grave e progressiva então a Secretaria da Saúde ela já fez algum protocolo e eu acho que vai ser importante chamar eles mas pedimos urgência aqui obrigado é pela diligência Projeto Lei 179 barra 2024 autoria deputado Maurício Peixer que altera a Lei 17 1292 que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência para equiparar os pacientes com hipertensão pulmonar a pessoa com deficiência projeto sobre a relatoria deputado Tiago Zilli apresentou o pedido de diligência o qual colocou em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam e permanecem como se encontra está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto Obrigado seu presidente o segundo projeto de lei é o projeto de lei 0184 barra 2024 de autoria do nosso deputado querido deputado Napoleão Bernardes que altera a Lei nº 18.335 de 2022 que institui o Bolsa Atleta de Santa Catarina para equiparar o surdo atleta aos beneficiários na justificação o autor informa que o escopo da proposição é incluir taxativamente o surdo atleta ao programa Bolsa Atleta de Santa Catarina a proposta fundamenta-se na denúncia pública dos surdo atletas que tiveram a suspensão do incentivo do edital 1 barra 2024 do referido programa o que suscitou a isonomia do tratamento do atleta PCD surdo com os demais o autor conclui afirmando que não está se visando a criação de um direito mas exigindo a continuidade da condição originalmente oferecida pelo próprio Poder Executivo vamos direto ao voto no que toca análise da constitucionalidade sobre o aspecto formal verifique a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie qual seja projeto de lei ordinária não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do estado tratando-se de matéria cuja competência é concorrente entre os entes federativos em relação a constitucionalidade material também não detectamos qualquer violação aos títulos da carta federal estadual portanto não há espécie de hipótese de vício de incondicionalidade formal ou material com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes verificamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria que visa inclusive a adequação da legislação estadual às diretrizes da lei federal número 14.597 de 2023 que institui a lei geral do esporte verificamos ainda que o deputado autor através do pedido de informação número 63 de 2024 aprovado por esse parlamento encaminhou ao poder executivo questionando questionamentos relacionados ao tema objeto desta proposição aportando aos autos a respectiva manifestação da feisporte encaminhada pelo senhor presidente Freiberg em Rubens do Nascimento na referida manifestação justificou-se que os atletas surdos não estão contemplados no edital 1 2024 uma vez que não fazem parte da lei estadual número 18 335 2022 o que se pretende adequar com a presente proposição ante a resposta ao questionamento sobre as quais ações a feisporte estaria implementando para incentivar a atuação dos atletas surdos estou destacado que estes atletas estão inseridos nos eventos da feisporte por meio do parajasque que acontecem anualmente em santa catarina segundo a feisporte temos no atletismo 45 surdos atletas na bocha 28 no futsal 64 na natação 9 no tênis de mesa 25 e no xadrez 20 ao total 191 surdo atletas por derradeiro a própria feisporte conclui que a manifestação do novo deputado autor no que concerne a preocupação com a inclusão ainda maior dos atletas surdos vai ao encontro das diretrizes do estado em santa catarina e que denota que a presente proposição portanto garante adequação e consolidação de um regimento legal que contemple também os surdos atletas antes de todo o exposto voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0184 barra 2024 projeto de lei 184 barra 2024 autoria deputado napoleão bernardes que altera a lei 18.335 de 22 que institui a bolsa atleta de santa catarina para equiparar o surdo atleta aos beneficiários projeto sobre a relatoria deputado zilha apresentou o voto pela aprovação da matéria o qual coloco em discussão com a palavra deputado napoleão bernardes autor da matéria bom dia deputado presidente caro colega camilo a todos aqueles que nos acompanham assessores comunidade colegas deputados deputado zilha relator da matéria meu agradecimento por fazer um voto diligente e pesquisar a fundo esse tema que nos é tão caro tão importante deputado pp deputado valney deputado peixer deputado fabiano da luz primeiro lugar pedir desculpas aqui em nome da assembleia a comunidade surda que nos vê nesse momento mas não nos ouve e não nos compreende nós havíamos requisitado um intérprete de libras em virtude desse momento isso não foi possível ser viabilizado em tempo hábil e fica aqui o nosso lamentar muitos nos acompanham pelo youtube ao vivo nesse momento em relação a essa votação porque a comunidade surda tem um grande interesse nesse tema eu tenho uma história com o parado esporto fui prefeito em Blumenau por duas vezes e nós investimos muito em relação a inclusão dos atletas a inclusão das pessoas através do esporte posso aqui dar um testemunho muito verdadeiro a partir do momento que se tem a oportunidade do esporte para as pessoas com deficiência os resultados são imensuráveis não se fala nem aqui de rendimento isso acaba sendo uma consequência a participação em provas a participação em competições as conquistas as medalhas os troféus mas o propósito e o escopo nem é esse o parado esporto ele de fato faz uma diferença na vida daquelas pessoas e eu pude testemunhar ao longo do meu período de gestão como prefeito que isso é menos remédio isso é menos depressão isso é menos problema de sobrepeso e obesidade isso é mais felicidade é mais qualidade de vida e uma coisa que me chamou muito a atenção a gente imagina diretamente o atleta beneficiado mas o esporte e a inclusão através do esporte para os atletas deficientes permite também um congraçamento entre as próprias famílias houve uma inclusão maior até das próprias famílias que se sentem mais acolhidas compartilham as suas vivências compartilham as suas experiências então isso é um testemunho daquilo que vi vivi e por isso sou um embaixador desse tema e dessa causa esse projeto de lei visa corrigir uma distorção e uma injustiça uma grave distorção uma grave distorção e uma profunda injustiça porque ao longo do tempo atletas surdos vinham recebendo o chamado bolso atleta e por algum entendimento técnico e burocrático passaram a entender que surdez era um outro tipo de deficiência e que portanto para haver a concessão do bolso atleta deveria haver uma previsão específica para surdez que não estaria contemplado nas pessoas com deficiência de modo geral então ao longo do tempo na história do paradesporto de Santa Catarina atletas surdos como demais atletas com outras deficiências vinham sendo contemplados e aí numa interpretação técnico burocrática alguém entendeu não surdez é outro tipo de deficiência então para surdez especificamente não tem previsão legal portanto corta e não concede mais eu quando soube disso achei que era inacreditável e aí fiz um requerimento de pedido de informações a FESPORT e aí fiz uma pergunta por qual motivo isso é um texto literal do requerimento é a nossa pergunta literal por qual motivo os atletas surdos não foram incluídos no edital FESPORT número 1 de 2 de abril de 2024 com exceção de modalidades de futsal para surdos se fosse dia 1º de abril a data do requerimento a gente poderia interpretar que era o dia da mentira mas não é é verdadeiro e qual é a resposta os atletas surdos não estão contemplados no edital uma vez que não fazem parte da lei estadual que contempla as pessoas com deficiência de um modo geral só não está escrito ali surdo e aí para minha para minha total surpresa o que a gente imagina quando é gestor público bom se a gente constata então toca a ficha e manda o projeto de lei e aí eu perguntei se existe alguma previsão a Elisa olha boa em outros termos bem lembrado vamos discutir internamente vamos fazer uma avaliação vamos discutir nos conselhos em algum momento a gente manda o projeto de lei é uma falta de sensibilidade se por um acaso havia falta de previsão legal tão mais simples fazer o próprio governo um projeto de dois artigos fazendo a devida contemplação e a medida justa e aí não primeiro fizeram uma interpretação técnica burocrática para entender que surdez era um outro tipo de deficiência e excluir aquilo que já era previsto e aquilo que já era concedido e aí entre aspas diagnosticado o problema se há que isso tem algum fundamento da saúde que eu desconheço mas se percebeu isso toca a ficha faz o projeto de lei na mesma tarde manda e resolve o problema agora para que burocratizar manda para conselho manda para isso manda para aquilo não sei o que discutir o sexo dos anjos colocar pelo em ovo não faz sentido enquanto isso a gente tem uma gama de atletas que não estão sendo contemplados que eram contemplados e não estão sendo contemplados por uma literalidade por uma coisa inexplicável são 191 surdos atletas nesse momento em Santa Catarina ou seja nenhuma proporção tão grande e a gente ainda lamenta e mais uma vez repudia que por exemplo no caso de atletismo e bótia nós temos aí cerca de 70 atletas surdos que também foram a Blumenau para o Parajas sem o Bolsa Atleta porque por essa discussão eles não recebem e chegaram lá e por falta de árbitro ainda voltaram para casa sem participar dos seus jogos a competição que até não foi conclusa até aqui por falta de árbitro que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida pública mas esse é um outro tema o nosso tema aqui é o projeto de lei e eu penso que a aprovação pela Assembleia Legislativa é na verdade fazer justiça e como Estado a gente até tinha que se desculpar com a sociedade por ficar criando tecnicalidades burocracias que são incompreensíveis e o cidadão lá realmente tem razão para às vezes ficar assim desesperançoso porque que diabo mexer numa coisa que está dando certo por uma coisa que não faz sentido nenhum e até difícil de explicar então se entre aspas falta lei vamos fazer a lei mas eu acho que essa lei primeiro que já estava previsto e segundo que o governo já podia ter mandado tão logo entre aspas descobriu o problema ainda deputado que temos a lei geral do esporte federal a 14.597 que já contempla que eles podiam se basear nessa lei para não precisar ter cortado mas tudo bem acho que agora se resolve o problema continua em discussão não havendo mais querer discutir eu coloco em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o parecer e voto ao PL 184 barra 2024 e o último projeto de lei que eu tenho para relatar é o PL 0.221 barra 2024 de autoria do deputado Pepe Colasso que declara de utilidade pública associação de pais e amigos do autista de Tijuca Santa Catarina AMA concede em Tijucas e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021 que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade brevemente olhamos toda a documentação está tudo em ordem deputado então já vamos direto no voto no que toca os aspectos regimentalmente atribuídos à comissão de constituição e justiça não verificamos óbvio se a tramitação da proposição que inclusive está de acordo com os requisitos exigidos pela lei 18.269 barra 2021 que regulamenta a concessão do título ante o exposto voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei 221 barra 2024 senhor presidente projeto de lei 024 barra 2024 de autoria deputada Paulinha que institui o programa praia para todos para garantir acessibilidade plena nas praias marítimas urbanas do estado de Santa Catarina e da outras deputado presidente é o projeto de lei 221 barra 2024 PP Colasso deputado me desculpe você é a pressa hoje projeto de lei 221 barra 2024 de autoria deputado PP Colasso que declara a utilidade pública associação de pais e amigos autistas tijucas a ama concede em tijucas e a terra o anexo da lei 18.278 barra 2021 projeto veio parecer favorável para aprovação da matéria do deputado Tiago Zilho o qual colocou em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado gostei da torcida obrigado deputado Tiago passa a palavra para o deputado Fabiano da Luz senhor presidente colegas deputados e a quem nos acompanha eu tenho aqui três projetos de lei que eu vou relatar em bloco porque os três são diligência e peço a compreensão dos colegas para fazer também o relatório de um ofício que é apenas uma alteração de nomenclatura ok o projeto de lei que vossa excelência acabou de antecipar a votação o 24 2024 ele institui o programa praia para todos para garantir acessibilidade plena nas praias marítimas urbanas do estado de Santa Catarina e das outras providências assegurando o direito ao lazer às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no qual o programa abrange a implementação de ações públicas que pretendem facilitar o acesso ao mar e ao deslocamento pela faixa de areia para todos os indivíduos independente de suas limitações físicas, mentais ou motor a diligência a procuradoria geral do estado secretaria de estado da infraestrutura e mobilidade secretaria de estado da fazenda da FECAM e também o conselho estadual dos direitos da pessoa com deficiência o projeto de lei 85 2024 autoria da deputada Jana Guedes dispõe sobre a inclusão de conteúdos relativos a prevenção de todas as formas de violência contra a criança o adolescente e a mulher como temas transversais dos currículos escolares das escolas públicas do estado de Santa Catarina regulamentando a nova redação para o parágrafo 9 do artigo 26 e a diligência não vou ler tudo aqui porque a diligência é a procuradoria geral do estado secretaria de estado da assistência da mulher e família secretaria da educação conselho estadual da educação de Santa Catarina ministério público do estado de Santa Catarina 24 85 e 83 que é da deputada Jana Guedes institui o estatuto das pessoas com obesidade com o propósito de regular os direitos garantidos às pessoas vitimadas pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e ganho de peso sendo que a obesidade está associada a problemas de saúde diligência procuradoria geral do estado secretaria de assistência social mulher e família secretaria de estado da educação conselho regional de medicina associação brasileira para o estudo da obesidade da síndrome metabólica os três projetos de lei presidente é pela diligência obrigado deputado Fabiano da Luz também vou pedir licença aqui a compreensão dos nobres para apresentar os três projetos votação em bloco então o PL 024 barra 2024 o PL 083 barra 2024 e o PL 085 barra 2024 conforme já relatou o deputado Fabiano da Luz ambos os projetos citados são diligências o qual coloco em discussão em bloco não havendo quem quer discutir em votação em bloco os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado ambos os pedidos de diligência dos referidos projetos e por último extrapauto relatório e voto ao ofício 0005 2024 da sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã solicitando a alteração da lei que declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade que passa a se chamar Associação Serviços Sociais Voluntários de Arabutã da análise dos autos constatei que foram cumpridas as exigências do artigo 5º da lei 18-269 de 2021 e por esse motivo o escopo é de promover a alteração do item 4 referente ao município de Arabutã constante do anexo único da lei 18-278 de 20 de novembro de 2021 para dar nova denominação à entidade que seja ou qual seja Associação Serviços Sociais Voluntários de Arabutã pareceria pela aprovação da matéria ofício 005 barra 2024 extra pauta apresentado pelo deputado Fabiano da Luz da sociedade do corpo de bombeiros voluntários de Arabutã solicitando a alteração da lei que declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade conforme já apresentou relatório e voto deputado Fabiano da Luz ao ofício eu coloco em discussão não havendo quem querer discutir em votação os deputados que aprovam o ofício 005 barra 2024 permaneça como se encontra está aprovado junto a CCJ agradeço deputado Fabiano da Luz e passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes para relatar seus projetos mais uma vez bom dia presidente colegas deputados assessoria todos aqueles que nos acompanham em plenário fazer uma saudação fraterna amiga carinhosa muito especial ao ex-prefeito de navegantes meu amigo Roberto Carlos nos acompanha aqui em plenário um grande craque também acompanhado pela dona Madalena uma amiga de navegantes uma mulher guerreira batalhadora e o nosso querido amigo Luizinho um abraço fraterno a todos que nos acompanham meu primeiro parecer é o projeto de lei 199 barra 2024 que autoriza o poder executivo estadual a prestar auxílio a municípios do estado do Rio Grande do Sul e do estado de Paraná reconhecidos em situação de emergência e adota outras providências passo ao relatório trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar da eminente deputada Paulinha com o objetivo de autorizar o poder executivo a prestar auxílio aos estados do Rio Grande do Sul Paraná e eventualmente demais estados quando houver uma reconhecida situação de emergência esse auxílio compreende ações que objetivem a proteção da vida humana preservação do patrimônio do meio ambiente envolve a sessão temporária de maquinários veículos equipamento e pessoal inclusive com custeio das despesas nas operações tais como combustível alimentação e hospedagem esse é o relatório passo ao voto da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72 combinado com o artigo 144 1 do regimento interno da assembleia legislativa entendo pela inexistência de usurpação a iniciativa reservada ao governador do estado também assevero que a matéria denota relevância ao versar sobre o dever do estado de promover a colaboração das ações públicas para o bem da coletividade em geral além disso que no que compete a análise da legalidade de regimentalidade não vislumbro qualquer conflito normativo ainda nessa vertente pondero que apesar do texto em análise dedicar-se a estabelecer uma norma autorizativa ao poder executivo esta não compreende o fundamento orientador do enunciado número 1 barra 2021 desta CCJ que por sua vez declarou previamente inconstitucional tal feita isso porque o objeto da proposta em análise possibilita o exercício de ações e atividades que até então não constituíam aquelas da natureza típica e legalmente prevista seja no campo jurídico financeiro orçamentário ou qualquer outra por fim diante da relevância e importância histórica das cheias no Rio Grande do Sul cabe registrar que a proposta é inspirada num clamor social e no mais elevado espírito público colaborativo e resiliente dos catarinenses ante o exposto com base nos preceitos regimentais do artigo 72 e 144 1 do regimento interno da Assembleia Legislativa eu voto no âmbito desta comissão CCJ pela aprovação do projeto de lei antes presidente fazendo aqui uma ponderação de ordem pessoal todos nós obviamente acompanhamos o fatídico episódio do Rio Grande do Sul todos nós estamos consternados solidários e de algum modo todos dentro da sua possibilidade tem atuado para ajudar nesse sentido a Assembleia Legislativa como um todo e os 40 deputados tem feito ações muito proativas no sentido de prestar auxílio o estado de Santa Catarina é bom que se diga teve uma ação muito incisiva muito pronta muito emergente em relação a isso se do ponto de vista da sociedade em geral nós cidadãos nos mobilizamos nas ações solidárias em favor do estado do Rio Grande do Sul também os entes públicos governo do estado e prefeituras municipais atuaram com pronta atenção em relação a isso desse ponto de vista o projeto de lei é uma espécie de autorização para um auxílio mútuo entre estados quando porventura situações como essa ocorrerem primordialmente nos estados limítrofes Santa Catarina a Santa Catarina como Paraná e Rio Grande do Sul mas eu lembro que aqui na Assembleia Legislativa nós aprovamos ainda no primeiro ano da nossa legislatura ainda no ano passado muito antes dos episódios já cheias das enchentes um projeto de lei inteligente de autoria do então deputado estadual Jair Consul que previa ajuda mútua entre os municípios e previa essa autorização legal para que obviamente antes que um fato como esse os municípios já estivessem pré-autorizados em situações de emergência prestarem um auxílio prestarem um socorro muitos de nós aqui já fomos prefeitos outros serão e quando acontece uma coisa no município vizinho a gente ficava sempre com a espada sobre a cabeça porque a rigor a rigor sem uma prévia autorização legal alguém poderia ser questionado depois e o projeto de lei que hoje é lei estadual que prevê a ajuda mútua entre os municípios catarinenses dar esse respaldo ao gestor público que se não ficava à mercê do entendimento do Ministério Público ou do Judiciário em situações pontuais e com a primeira lei que aprovamos no ano passado todos os gestores públicos municipais hoje de Santa Catarina estão previamente resguardados e podem atuar nessa cooperação nesse auxílio mútuo tão logo aconteça e esse projeto de lei da deputada Paulinha prevê essa mesma condição e pré-reserva este mesmo amparo legal ao Estado de Santa Catarina ao Governo do Estado de Santa Catarina no socorro e no auxílio a outros estados que venham a necessitar eu faço aqui até por dever de justiça uma menção à vereadora Juliana Pavan de Balneário Camboriú que imediatamente apresentou um projeto de lei nesse sentido na Câmara Municipal de Balneário e apresentou um requerimento à Assembleia Legislativa para que uma medida desta natureza pudesse acontecer então faço aqui até por dever de lealdade esse registro à vereadora Juliana Pavan pela sua proatividade nesse tema e que acabou redundando nesse projeto de lei importante e o nosso voto aqui é pela aprovação da matéria Projeto de Lei 199 barra 2024 de autoria da deputada Paulinha que autoriza o Poder Executivo Estadual a prestar auxílio a municípios do Estado do Rio Grande do Sul e do Estado do Paraná reconhecidos em situação de emergência e adota outras providências parecer e voto é pela aprovação da matéria qual o coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o segundo projeto sob minha análise é um projeto de lei 209 barra 2024 de autoria do governador do Estado que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau e estabelece outras providências trata-se de um projeto de lei 209 barra 2024 de autoria do Poder Executivo que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau e estabelece outras providências de acordo com a exposição de motivos a doação de que trata a proposta tem por finalidade ampliação do Ambulatório Geral da Família doutor Diogo Vergara por parte do município passo ao voto da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 144.1 do regimento interno deste poder inicialmente no que concerne a constitucionalidade constato que foi atendido o disposto na constituição do Estado em seu artigo 12 parágrafo 1º que prevê a necessidade de prévia autorização legislativa para a doação de bens imóveis do Estado além disso observo também que a matéria vem veiculada por meio da proposição legislativa adequada à espécie uma vez que não é reservada a lei complementar sobretudo a teor do artigo 57 da constituição do Estado no que toca a legalidade registro que o objeto da proposição em causa está em consonância com a lei estadual 5.704 de 1980 que dispõe sobre aquisição alienação utilização de meios imóveis nos casos que especifica outro sim não verifico qualquer anomalia relativa adequada técnica legislativa aos aspectos regimentais a partir do exposto com base nos preceitos regimentais artigos 72 e 144 eu voto no âmbito desta comissão de constituição de justiça pela aprovação do referido projeto de lei faço aqui também um agradecimento ao nosso presidente por ter me designado relator dessa matéria trata-se da doação de imóvel para o município de Blumenau para a ampliação do ambulatório geral do Badenford um dos importantes bairros de Blumenau esse ambulatório geral atende uma população de mais de 25 mil pessoas a estrutura atual ela infelizmente não dá conta do recado dado o crescimento populacional e há umas estruturas que estão improvisadas e com certeza a ampliação vai permitir muito mais qualidade ao atendimento daquelas pessoas no município de Blumenau além dos postinhos de saúde como se diz as estratégias de saúde da família nós temos essas estruturas intermediárias são sete ambulatórios gerais que atendem as sete grandes regiões da cidade e até no nosso período de governo quando prefeito nós ampliamos o horário de atendimento gradativamente desses ambulatórios gerais até a meia-noite onde até a meia-noite as pessoas têm um pronto atendimento perto de onde moram próximo das suas casas não precisando se dirigir ao pronto-socorro dos hospitais inclusive com o remédio na mão e o ambulatório geral do Badenford vem a necessidade da sua ampliação e este projeto de lei vai dar segurança jurídica ao município de Blumenau de fazer os respectivos investimentos necessários então a grande conquista aqui a doação a oficialização da doação desse terreno ao município de Blumenau para fazer jus ao desenvolvimento da região norte do município que muito cresce e cuja população precisa desse atendimento projeto de lei 209 barra 2024 de autoria do governo do estado que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau e estabelece outras providências a relatoria deputado Napoleão Bernardes é pela aprovação da matéria o qual o coloco em discussão não havendo quem querer discutir em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram está aprovado o PL 209 barra 2024 junto a CCJ para finalizar minha pauta eu sou presidente eu trago aqui o parecer ao projeto de lei 220 barra 2024 de autoria do nosso querido deputado Pepe Colasso é o projeto que declara de utilidade pública ou na verdade reconhece legalmente o tombo da polenta como um patrimônio cultural catarinense na justificação nosso querido colega deputado Pepe Colasso ele fundamenta que essa manifestação cultural é uma tradição já enraizada na cultura dos imigrantes italianos que se estabeleceram no estado sendo um símbolo da herança e contribuição para a diversidade cultural do nosso estado esse é o relatório passo ao voto da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72 combinado com o artigo 144.1 do regimento interno desse poder legislativo entendo pela inexistência de usurpação à iniciativa reservada ao governador do estado também assevero que a matéria denota a relevância ao versar sobre o dever do estado de impedir a evasão a destruição e a descaracterização do patrimônio artístico e cultural tal como o verso inciso 4 do artigo 9 da constituição do estado além disso necessário rememorar que a partir de 2022 este próprio colegiado reformou o posicionamento onde considerou a regularidade processual da matéria de iniciativa parlamentar que verse sobre a declaração de patrimônio seja material ou imaterial como no caso presente antes posto com base nos preceitos regimentais do artigo 72.1 e 15.144.1 voto no âmbito desta comissão de constituição e justiça pela aprovação do projeto de lei na sua forma original parabenizando o deputado Pepe Colasso por essa iniciativa destacando que a bancada do sul tem muito orgulho disso estão aqui em extasi o deputado Pepe o deputado Zilli e o deputado Volney mas puxando a brasa para a nossa sardinha ou também a polenta aqui para a nossa região e eu destaco aqui que consta que Rio do Oeste tem a maior polenta artesanal do mundo é um prato gigantesco é a nossa cidade do Alto Vale que tem muito orgulho tem a tradicional festa estadual da polenta já tive o prazer de mexer a polenta por lá e ajudar no tombo e a cidade é conhecida como a terra da polenta então além da homenagem ao sul do estado nosso reconhecimento aqui a querida Rio do Oeste com a sua festa da polenta a maior polenta do mundo e quiçá possamos celebrar a aprovação desse projeto de lei lá um abraço a todos parabéns deputado só agradecer deputado Napoleão pela presteza também passar com muita celeridade esse projeto tendo em vista que a gente se aproxima da nossa itinerante em Criciúma e que é uma tradição do sul do estado que também tem muita influência da imigração italiana e com isso também da culinária que os nossos imigrantes trouxeram para cá e de muitas culinárias também que foram inventadas pelos nossos imigrantes a polenta é uma delas e o tombo da polenta já é um o deputado Thiago Zilli o deputado Valney sabe disso já é uma tradição da nossa região sul nós temos grupos de pessoas temos principalmente um grupo muito forte em Uruçanga que faz essa atividade em várias festas tradicionais nos municípios do sul de Santa Catarina então esse é um reconhecimento pela nossa tradição da imigração italiana reconhecendo também esse projeto que entendo eu seja importante obrigado pela pela preciza projeto de lei 220 barra 2024 da autoria do deputado Pepe Colasca declara patrimônio cultural e material do estado e o tombo da polenta e altera o anexo da lei 17.565 de 2018 que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do estado de Santa Catarina a relatoria do deputado Napoleão é pela aprovação da matéria o qual coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado Pepe Colasca me falou aqui que na próxima terça-feira no gabinete dele ele vai servir polenta para os membros desta comissão assessoria também pessoal que está nos acompanhando na TVA também está confirmado então é o gabinete 106 34 por fim tenho três projetos a relatar dois ofícios que são referentes a ação de erguição de constitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça que nós temos que fazer aqui a confirmação estou retirando ambos de pauta nós tivemos conversa com o deputado Napoleão para tratar melhor esse tema seja bem-vindo deputado Mário Motto sente aqui conosco para acompanhar a finalização dessa reunião da CCJ por fim projeto de lei 167 barra 2024 de autoria deputado Marquito que institui o dia estadual da abertura da safra da tainha e altera o anexo único da lei 18.531 de 22 que consolida as leis que institui as datas às eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva ao calendário oficial do nosso Estado trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Marquito o qual já citei que o dia estadual da abertura da safra da tainha a ser celebrada no aumento dia 1º de maio por meio de alteração da lei 18.531 o autor destaca em sua justificativa que anualmente no dia 1º de maio ocorre a abertura da safra da tainha em todo o litoral do Estado de Santa Catarina momento histórico cultural instituído pelo pescador Getúlio Manuel Inácio em memória e atualmente conduzido pelo Instituto Getúlio Manuel Inácio foi a partir de um sonho que em 2006 que o Getúlio Manuel Inácio um pescador artesanal e líder comunitário referência para a pesca e cultura da cidade de Florianópolis reuniu em seu rancho rancho de pesca sociocultural Getúlio Manuel Inácio amigos e familiares para celebrar numa pequena missa e pedir a proteção aos pescadores em especial no momento mais aguardado por eles a pesca artesanal da tainha a festividade tem como principal objetivo marcar e celebrar o início de uma das tradições mais importantes para a cidade de Florianópolis e o Estado de Santa Catarina a peça artesanal da tainha período que exige muita determinação coragem e a esperança da continuidade farta da safra já que ano após ano os pescadores artesanais vêm enfrentando dificuldade principalmente por fatores externos como avanço da pesca industrial além dos impactos causados pelo desequilíbrio climático a Federação dos Pescadores de Santa Catarina considera o evento oficial da abertura da safra da tainha aquele realizado na Praia do Campeche em Florianópolis festividade que em 2024 completará a sua 17ª edição em 2019 este grande evento teve um papel importante também na conquista do termo do registro da pesca artesanal da tainha no Campeche como patrimônio cultural de Santa Catarina essa matéria foi lida em sessão plenária em 30 de abril de 2024 encaminhada a esta comissão este é o relatório agora passou o voto voto bem simples já vou direto ao dispositivo final que nós estamos apresentando aqui pela admissibilidade e prosseguimento de tramitação do projeto em lei ora citado qual coloco em discussão não havendo quem querer discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o PL 167 barra 2024 junto a CCJ nada havendo mais a tratar agradeço aos colegas deputados aqui presentes agradeço toda a assessoria e todos que nos acompanharam até o presente momento junto a TVA encerro o presente convocando outra sessão para próxima terça em horário às nove horas da manhã está encerrado os trabalhos e até o próximo